o bombonanete se bombonanete a gente passa aqui na telinha do madeirada brasil vamos para os vídeos de hoje passando vou começar aqui passando para vocês o vídeo de hoje sobre momentos mais difíceis a reunião ontem que teve lá na Câmara na Câmara dos Deputados na comissão de que era para ser chamado de comissão de Constituição e Justiça agora é comissão de Constituição e que injustiça vou passar o vídeo um dos momentos mais difíceis da reunião hoje eu vi investigado policiano tendo direito a exercer sua ampla defesa que dói bastante isso mas isso é o que nos diferencia nós deles e até eles têm direito a ampla defesa mais difícil que esteja é algo que a gente tem que respeitar faço um registro inicial a interpretação literal é a mais pobre de todas é a mais fraca de todas Maria Helena Diniz fala que a interpretação é uma leitura dos leigos aquele que tá preocupado em ler e achar que ali está toda a interpretação nós devemos buscar uma interpretação da interpretação sistêmica de todo o sistema de todo o ordenamento jurídico isso inclusive tá lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro no artigo 5º que diz que na aplicação das leis o juiz atende aos fins sociais a que ela se dirige e a eficiência do bem comum e a eficiência do bem comum exigia que a comissão de Constituição e Justiça decidisse hoje sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brasão hoje infelizmente infelizmente não foi ontem né esse vídeo para foi gravado esse vídeo ontem a reunião foi ontem e mais uma vez né como sempre os bolsonaristas passadores de pano de beliciano de tudo que não presta eles passam a pano então se eles um deputado lado novo que também é é braço tudo do bolsonarismo é mais um partido bolsonarista é pediu vista né pediu vista com uma coisa que tá aí sei que todo mundo tem ampla defesa direito ampla defesa mas não vivo a gente tem todas as provas e já tá preso para se tem que ter votado ontem vamos ver o vídeo aqui esta comissão tão importante eu não como comissão de Constituição e injustiça que não votar hoje pedido de prisão do Chiquinho Brasão é uma injustiça que machuca mais uma vez filipendia verdade machuca mesmo machuca e aí você vê né a família ficou crescimento de impunidade toda história e trajetória de luta da Marielle porque que eu digo que hoje a comissão de Constituição e Justiça cometeu uma injustiça ao não ter apreciado a matéria hoje por dois motivos dois motivos primeiro risco da demora a Constituição diz que o Supremo tem 24 horas para mandar para essa casa o nosso regimento interno diz que nós temos 72 horas para apreciar e encerrar as 72 horas e não tiver tido julgamento dessa prisão ela pode passar a ser ilegal dela passar a ser ilegal o deputado pode ser solto porque porque quem deveria julgar não vai fazê-lo no prazo de 72 horas olha o risco pois é né é o risco que tá correndo é dos dois ser solto e fica aí né voltar a fazer o que foi né por causa da amorosidade não da câmara né dos bolsonaristas lá do deputado do novo do partido novo e também da presidente da comissão de Constituição e Justiça né quem sabe que é aquela bolsonarista lá aquela bolsonarista ferrenha eu não sei se é mas acho que é mas julgamento não é a é Tony de Paula Paula Antônio de Paula alguma coisa assim ela que está presidindo a comissão de Constituição e Justiça comissão tão importante uma mão do bolsonarista ferrenha né da ausência dessa homologação dessa prisão preventiva é transformar uma prisão legal legal e outro risco sabe porquê que no fundo tiro visto e adiar isso aqui para abril sabe porquê era uma tentativa de diminuir a pressão popular e fazer com que em abril seja relaxada a prisão mas nós vamos avisar desde agora a pressão popular não vai diminuir nós não vamos passar pano para miliciano nós vamos aumentar a pressão quem passa pano para miliciano é bolsonarista né a gente não passa nem nem a esquerda não passa pano para miliciano para que de fato essa prisão seja julgado quanto antes nem deputado mas quando a câmara dos deputados pode ficar de costa para o apelo popular tá de costa para a Constituição Federal precedente do Supremo Tribunal Federal a dia um julgamento necessário felizmente cometemos uma injustiça corre o risco de anular nossa reunião e transformar a prisão legal e ilegal isso tudo uma decisão política a comissão e aí como diz né eu aquela sensação de impunidade né mas vamos ter confiança que eles vão rever né que esse pessoal lá da direita tudo que ele faz é tudo pensando na internet é aquela lacração e sempre que é lacrado né a gente sabe que o intuito dele é isso mas vamos esperar que hoje dia 27 eles retornam lá na comissão de comissão de Constituição e Justiça e vota para que os dois os dois né continuam presos no caso só do deputado federal vou passar outro vídeo aqui que é do do pastor Henrique lá né deputado federal pastor Henrique também falando desse assunto muito bom deixa aqui para vocês assistir Chiquinho Brazão deputado federal que foi vereador Domingos Brazão conselheiro do TCE Rivaldo Barbosa chefe da polícia civil nomeado pelo Braga Neto na véspera eu não estou pois é né ele não não está inventando uma história não ele foi ele foi nomeado pelo Braga Neto você sabe que aquele que foi ministro da ministro de bolsonaro da casa civil depois foi o vice na chapa de bolsonaro aqui levantando hipóteses tem que só investigar essa nomeação só investigar com retidão isso é o executor Rony Lessa matador escritório do crime ex-pm adido da polícia com decorado por Flávio Bolsonaro e defendido por bolsonaro também na na tribuna lá do da câmara dos deputados civil motivação até agora acho que precisa ser melhor entendida milícia expansão não territorial da milícia no rio de janeiro então nós temos deputado conselheiro chefe de polícia com relação com matador que é pago por milícia isso é o que está acontecendo no rio de janeiro o doutor rivaldo era o chefe da polícia civil que recebeu a família da mariel que abraçou dona marinete que abraçou a aniel quanto deboche né quanto deboche esse povo eles achavam que nunca ia ser descoberto né que impunidade a reinar mas a gente sabe quando quer investigar quando foi quando quando o governo brasileiro foi entregue para pessoas sérias que não tem medo enfrenta tudo quanto é tipo de crime é isso que acontece parabéns lula parabéns dino por ter começado a se investigar federalizado essa investigação e ao ministro também é na da justiça agora que é o novo ministro lá que também levando os ovos né que também deu continuidade l e recebeu a ligação do marcelo freixo na mesma noite isso estiver correto ele avalizou concordou planejou ele sabia antes o que acontecia delegado falando os planejadores desse assassinato que aconteceria depois foi abraçar a família e depois ajudou a obstruir a justiça por isso seis anos para chegar a essa conclusão e depois ele nomeou o delegado da delegacia de homicídios o senhor giniton que desviou o foco da investigação sabe que tentou colocar na conta de um miliciano imagine imagina os outros crimes que esse delegado mandou investigar né que tava ligado também a mesma coisa nunca ia ser descoberto mesmo não ele se sentiu tão pressionado presidente e pediu para ser ouvido pelo ministério público federal para dizer a polícia civil do meu estado está me coagindo a dizer que fui eu que matei mariel isso é inacreditável é inacreditável o delegado da polícia civil pedindo ao miliciano para incriminar um vereador como mandante e ele se dizer executor isso é inacreditável é a única palavra mesmo quem devia a única palavra mesmo que tem se para falar é essa inacreditável situação dessa imagine as testemunhas eles devem falar para quem se o chefe da do chefe era quem tava participando muito difícil por isso que ninguém queria falar por isso que esse caso demorou tanto tempo para chegar aos mandantes proteger a marielle ajudou organizar a sua morte obstruir a justiça só que o caso da marielle está sendo encerrado eu acho que precisa de mais detalhes é a ponta do iceberg porque tem denúncia de que a delegacia de homicídios do rio de janeiro recebia propina mensalmente para obstruir justiça impedir investigação de quem escritório do crime milicianos e contraventores isso sim isso sim é uma verdadeira tem que investigar tem que todos os 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 asmóticos aconteceu quando esse delegado esse chefe da polícia tava à frente dessa delegacia na etade de a frente dessa investigação porque como é que ele ia querer que investigasse se ele mesmo tá era um dos partes partícipes é crime organizado porque ele não é paralelo ao estado ele é dentro da estrutura do estado são pessoas e grupos aparelhando o estado para benefício próprio e cometimento de crime então são políticos olha a cadeia de relação são políticos que nomeam pessoas dentro da estrutura da polícia essas pessoas dentro da estrutura da polícia recebem propina do crime organizado da contravenção da contravenção da milícia meu deus ninguém falou disso e isso não aconteceria no rio de janeiro sem participação estrutural sabe de que senhores da polícia pois é como a gente acaba de gente esse esse pastor Henrique aí é deputado muito bom tá ele tá de parabéns eles ele sabe colocar tudo no seu devido lugar e sabe como é que se defende a polícia denunciando quando ela é corrupta desvio de foco quando ela é parte da máfia sabe quem sofre bons policiais vamos imaginar eu acredito tem muitos bons policiais na delegacia falou tudo quem sofre os bons policiais imaginou policial querendo investigar imagine um policial querendo fazer seu trabalho direito e aí como é que fica se o chefe dele não quer muito difícil a situação dos policiais honesto de homicídio na polícia civil ou situação desses senhores imagina só dentro da corporação você querer agir corretamente investigar corretamente e o seu chefe receber dinheiro do crime organizado então quando a gente critica desvio da polícia é para defender a instituição policial e os bons profissionais que estão lá essa história de criticou a polícia então você está defendendo bandido ou hipocrisia ou é burrice senhores no caso do bolsonarista é uma conjunção das duas coisas né e pro chiquinho brasão de hipocrisia junto com burrice mas se você chegou até aqui deixa seu comentário e se você acha que esses bolsonaristas são hipócritas ou são burros na meu caso acho que as duas coisas misturam misturam as duas coisas mas se você chegou até aqui você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no nosso canal comenta compartilha e vamos para mais vídeo